Uma brincadeira que não pegou muito bem, acabou levando um importante físico francês a pedir desculpas. Ele publicou uma imagem de uma fatia de salsicha no Twitter, dizendo que se tratava de uma fotografia feita pelo telescópio James Webb. E isso deu o que falar. Vamos ver. O tweet publicado por Etienne Klein, nada menos que o diretor de pesquisa da Comissão Francesa de Energias Alternativas e Energia Atômica, foi amplamente compartilhado. A brincadeira alcançou a marca de 1.500 retweets, tendo mais de 11 mil curtidas. Na legenda da fotografia compartilhada, ele escreveu que a salsicha de chorizo era a foto tirada pelo telescópio James Webb da próxima Centauri, a estrela mais próxima do Sol, localizada a 4,2 anos-luz da Terra. Como se não bastasse, o físico francês destacou o suposto nível de detalhe da foto, dizendo algo como, abre aspas, um novo mundo é revelado dia após dia. Fecha aspas. Alguns internautas compreenderam a brincadeira e também compartilharam imagens engraçadas. Outros foram críticos e declararam que aquele tipo de postagem era enganosa e inadequada para estar na conta de uma figura de autoridade científica. Ao se deparar com a repercussão gerada pela fotografia, o diretor fez um novo tweet, no qual pediu desculpas e alertou as pessoas sobre imagens que parecem verdadeiras, mas que na realidade são falsas. Em meio à confusão, Etienne disse que essa situação ilustra o quanto as notícias falsas são sempre mais bem-sucedidas do que notícias reais. Ao esclarecer o mal-entendido, o físico completou dizendo que nenhum objeto pertencente à charcutaria espanhola existe em qualquer lugar, exceto na Terra. E a notícia chamou a atenção essa semana. Cientistas afirmam que a Terra está girando mais rápido e nos lembrou a todos como o movimento do nosso planeta determina nossas vidas. A história inspirou o Marcelo Zureta, que resolveu responder a pergunta, o que aconteceria se a Terra parasse? Confiram agora no quadro Olhar Espacial. Olá pessoal, saudações astronômicas. Quando a gente vê a abundância e a diversidade da vida na Terra, fica difícil imaginar a fragilidade desse ecossistema que tornou possível o surgimento e evolução da vida em nosso planeta. Se estamos vivos hoje, foi graças a uma incrível e improvável coincidência de fatores naturais. Uma prova disso é que até hoje não encontramos nenhuma evidência, por menor que fosse, de outras formas de vida fora da Terra. E pode não parecer, mas um dos mais importantes desses fatores é a rotação da Terra. E se fosse possível um dia a Terra parar de girar, além dos efeitos interessantes, certamente as coisas ficariam muito complicadas para tudo que fosse vivo por aqui. Então, vamos imaginar que, por algum motivo, a Terra tenha parado de girar. Não de uma forma abrupta, mas lenta e gradualmente. Até que um dia, acordaríamos com o nosso planeta parado no espaço, apenas seguindo seu trajeto natural em torno do Sol. O que mudaria para nós? Para começar de forma bem suave, sabe aquele turbilhão que a água faz quando escorre pelo ralo da pia? Ele deixaria de ocorrer. Isso porque esse turbilhão só se forma devido ao efeito da chamada força de Coriolis. Nesse caso, gerada pela rotação da Terra. Essa mesma força de Coriolis é responsável pelos dedemoinhos dos furacões e tornados, que também deixariam de existir. Mas os efeitos agradáveis da parada da rotação da Terra terminam aqui. Sem o movimento de rotação, nosso céu noturno seria praticamente estático. Somente a Lua e os planetas mudariam sua posição ao longo do ano. E como a Terra ainda giraria em torno do Sol, seguiríamos tendo dias e noites, mas bem mais longos. Cada dia durando seis meses, seguido de uma longa noite de mais seis meses. Tirando o fato do Sol nascer no oeste e se pôr no leste, seria mais ou menos como já acontece atualmente nas regiões polares, mas com efeitos muito mais devastadores. Com metade do planeta exposto ao Sol por seis longos meses, a temperatura na superfície subiria para níveis infernais. Haveria muita evaporação, muitas nuvens e pouca chuva nesses seis meses de insolação. Mas quando chegasse a noite, as massas de ar frio provocariam enormes tempestades, primeiro de água, depois de granizo e neve. A noite nessa Terra estática seria longa e congelante. As correntes de vento seriam completamente alteradas sem a rotação da Terra. Mas talvez, próximo aos polos, elas ajudassem a manter as temperaturas menos extremas. Só que migrar para os polos não seria uma boa opção, uma vez que eles estariam cobertos de água. Graças à rotação da Terra, nosso planeta é levemente achatado nos polos. Isso porque a gravidade é parcialmente anulada pela força centrífuga nas regiões próximas ao Equador, fazendo com que a crosta e os oceanos fiquem mais altos em relação ao centro da Terra. Sem a força centrífuga, as regiões polares se tornariam uma imensa depressão. As águas escorreriam para lá, formando dois grandes oceanos com mais de 20 quilômetros de profundidade. E entre eles, um único supercontinente contornando o Equador da Terra. Seria uma grande mudança, mas não seria para sempre. Isso porque a crosta do nosso planeta é como uma casca dura boiando sobre um mar de magma. Aí, sem a força centrífuga, o próprio peso da crosta faria as áreas continentais, próximas ao Equador, afundarem no magma, aumentando a pressão no manto e forçando a elevação da crosta nas regiões polares. Tudo isso, é claro, geraria enormes terremotos, abriria uma série de fissuras na crosta e criaria uma nova e longa era de intenso vulcanismo na Terra. Viver nesse mundo caótico não seria nada simples, mas talvez alguns seres abissais consigam sobreviver por um bom tempo ainda. Ao menos, antes dos oceanos evaporarem. Ocorre que a rotação da Terra é essencial para manter funcionando o nosso geodínamo, que gera o campo magnético do nosso planeta. Sem a rotação, perderíamos nossa proteção espacial contra os ventos solares e os raios cósmicos. O primeiro efeito disso seria até interessante. As auroras polares seriam visíveis de todo o planeta. Só que em pouco tempo, essa interação dos ventos solares arrancaria nossa camada de ozônio, nos deixando expostos à radiação ultravioleta. Aos poucos, os ventos solares também levariam nossa atmosfera, o que faria com que as águas do oceano evaporassem e fossem levadas também. Em alguns milhões de anos, não haveria mais água líquida na superfície. A Terra se tornaria apenas um torrão árido e vazio. Nada que se pareça com esse belo, colorido e maravilhoso mundo impregnado pela vida. Por mais maluca que seja essa hipótese, falar sobre os efeitos da perda da rotação da Terra é um excelente exercício para aprendermos um pouco mais sobre a física que rege o nosso planeta. E que torna possível a vida. Mas não é algo que devemos nos preocupar. Até é verdade que as forças de maré da Lua estão freando a rotação da Terra. Só que isso não faria o nosso planeta parar. No máximo, sincronizaria os movimentos da Terra e da Lua, fazendo com que os dias por aqui durassem mais de um mês. Mas isso não vai ocorrer antes que o Sol se torne uma gigante vermelha, engula a Terra inteira e a Lua também. Então, não vamos nos preocupar com isso. Bons céus a todos e até a próxima!